E ó, eu não quero dizer nada, com nada que eu for falar aqui, nada negativo. A tua visão, pelo que parece aí, é uma visão do cristianismo que tem bastante ligação com o humano, como você falou. Tu pega ali os ensinamentos, eu imagino, tu pega os ensinamentos ali e tal, e aplica isso na vida real. Isso. Cara, eu acho que uma das coisas que me afastou da igreja, porque eu ia bastante pra igreja com a minha mãe, até porque ela me fazia ir, tem a ver com o contrário, tá ligado? Os caras querendo que o humano fosse divino. E aí torna uma experiência, além de maçante, punitiva. Tua visão é diferente disso, eu imagino. É bem diferente disso, é bem diferente disso. Mas eu tô falando besteira, porque isso é... Tudo que você tá falando faz sentido. É, porque é assim que eu me sentia, sabe? Era, pô, eu não... Não é nem questão do que eu não posso ou o que eu posso fazer. Tem mais a ver com medo, sabe? Os caras encutavam medo, qualquer coisa que você fazia, qualquer coisa que você falava. E isso era uma parada que eu não curtia muito, porque eu sempre fui um cara que eu corri atrás dos meus troços, entendeu? Por exemplo, pô, fiz prova pra estudar na escola técnica, duas vezes, passei na faculdade, não sei o que e tal. E eu via uns caras que queriam me dizer que aquilo ali não tinha muito a ver comigo, não. É, uma forma de querer te emburrecer, né? Eu acho o seguinte, que não só o cristianismo, mas eu vou falar do cristianismo que é meu lugar. Ele pode ser altamente emburrecedor e alienante a partir do momento em que ele se propõe a ser um projeto de poder. Seja esse poder político, um poder da mente, do controle da mente, do capital, do medo. Porque não tem nada melhor pra uma religião do que trabalhar com medo. Com certeza. Quando você pensa, o cristianismo pode ser isso, ou a referência pode estar em Jesus de Nazaré, que foi aquele carpinteiro de vida simples, que relacionava com todo mundo, que não exaltava o templo. Ele fala, pode destruir que eu faça o templo em três dias. Ele não está falando do templo físico, mas ele está falando do templo da nossa vida. Nós somos o templo. Então ele relativiza esse poder do templo, ele relativiza o poder do dogma. A partir do momento em que ele inclui pessoas que, dentro do contexto do dogma, não estaria presente. Ele acolhe publicanos, pessoas que tinham comportamento, do ponto de vista religioso, reprovável. Mas ele acolhe dando oportunidades de mudanças na caminhada. Então o cristianismo pode ser um lugar de controle, um projeto de poder, que se expressa na política, que se expressa nesse controle dos templinhos, sendo uma base de controle, uma base de manipulação de seres humanos. Ou ele pode ser uma coisa que se assemelha mais à vida, à vida onde ele acontece na história, na caminhada. Você aprende, não a partir dos dogmas, mas a partir de uma coisa que está dentro de você. Porque o cara não precisa ter religião nenhuma para saber, para ter o mínimo de senso de respeito. Aliás, eu tenho alguns amigos que são ateus. E fazem parte da minha lista de seis amigos, dos melhores amigos, dois ou três são ateus. E são pessoas de um comportamento ilibado para mim. E eles não estão fazendo isso em nome de Deus. Eles estão fazendo isso em nome da humanidade, em nome da consciência que eles têm do que deve ou não fazer. Então, eu concordo muito com você. Eu acho que eles se conectam justamente com o que você está falando, os ateus. Com a referência divina interna que todo mundo tem. Eles só não entendem que é divino. Eles não chamam isso de Deus. Eles não chamam isso de Deus. Aliás, Deus não é o nome de Deus. Deus é um título. Qual é o nome de Deus? Então, é uma pergunta interessante. Então, dentro das mais variadas expressões religiosas, Deus vai ter um nome. Mas, na verdade, Deus não é o nome de Deus. Deus é maior que o nome dele, né? É maior que o nome dele. Maior do que as religiões, maior do que o cristianismo. Inclusive, que dentro do ocidente é a maior religião. Então, assim, eu penso muito o sagrado a partir dessa expressão. E isso é libertador. Isso é liberdade. Liberdade não é uma coisa que combina muito bem com uma religião que se propõe ser controladora, né? Hegemônica. Sim. Então, ali eu sentia muita falta da liberdade, cara. É. A liberdade para você fazer pergunta, né? De você ler um texto e falar, cara, por que que está dizendo aqui que se uma pessoa é chamada livre, continua livre? Se ela é chamada escrava, continua escravo. Não tem uma coisa que não funciona, que não está certa nessa expressão que está na Bíblia? Não, mas o controle vai dizer que não pode fazer pergunta, porque o livro é inerrante. Aí você corta a amizade, né? Você fala, cara, pô, mas eu não posso fazer pergunta, pô. Eu não posso fazer uma pergunta sobre o texto? Será que não dá para questionar? Assim, só uma perguntinha que eu tenho aqui. Por que que... Especialmente... Mas eu aqui estou tentando entender. É, pô, bicho. Eu estou tentando. O texto está falando isso, mas, bicho, eu estou do lado de cá e... Você imagina essa linguagem, por exemplo, a partir do século XVI, que o continente africano é submisso, submetido ao crivo da igreja, protestante e católica. E é colocado como um continente amaldiçoado. E que a Europa, agora cristã, tem autoridade de controlar a África, porque os negros africanos são filhos amaldiçoados de Noé e eles precisam de salvação e nós somos os salvadores. Porque os colonizadores não chegavam na África e não vieram para a América na condição, simplesmente, de missionários. Eles vieram na condição de colonizadores, de donos. E eles tinham o respaldo da igreja. E tinham um aparato, uma leitura teológica, uma interpretação teológica, que justificava a escravidão de seres humanos. Em nome de Jesus, pô. Pode crer. Aí você imagina um negro escravizado sendo trazido nos tumbeiros, arrancado das suas histórias, arrancado das suas origens, arrancado da sua ancestralidade e da sua leitura do sagrado, que é demonizada. E eles chegam na América escravizados e os escravistas falam assim, olha, foi o Deus cristão, inclusive, que nos deu vocês. E a partir de hoje vocês têm que aceitar Jesus e entender, inclusive, que vocês são escravos, porque Deus nos deu vocês para tentar salvar a alma de vocês, caso alguns de vocês tenham alma. Porque nem todo preto da africana tem alma. Pô, você contando essa história, claramente, você vê que é um uso político da religião. Total, projeto de poder total. E é justificado bíblicamente. É justificado por uma fala assim, do tipo, se você é livre, continua livre, mas se você é escravo, continua escravo, doutor. Aí você não pode, você não pode olhar para um, quando eu, um negro, totalmente emancipado de um controle, leio um texto desse, eu faço pergunta para ele. Com certeza, cara. Eu faço pergunta, cara, tem alguma coisa errada aqui, meu. Porque exatamente esse texto, que vai ser usado pela coroa inglesa, para justificar a escravidão do século XVII para frente. Isso é, assim, essa parte da igreja eu estava por fora. Você deu para mim, tipo, uma síntese, uma prova de como é errado a gente endeusar o templo, por exemplo. Ou endeusar os... E eu acho que é um dos maiores problemas da religião hoje em dia. Que as pessoas, elas abdicam do senso crítico, porque elas põem a confiança, uma fé naquela autoridade, naquela figura de poder, que está embasada por um todo um arcabouço histórico da humanidade. Ele usurpa isso. Caraca, arcabouço. Usurpa. Caraca, eu estou conversando com o cara inteligente, tem que falar uma coisa difícil. Pois é, quando a gente está ali jogando Dota, eu estou falando, não, não, não. Arcabouço e é, usurpa. O cara é bravo. Mas é isso, cara. Eu acho muito legal um cara da fé, um cara que está aí propondo uma experiência religiosa com esse pensamento. Porque é o que mais falta. E hoje em dia, o que você mais vê é pessoas querendo ganhar dinheiro. Aquilo que você está falando aí, isso aí é um dos maiores sintomas da religião, do que fere, o que... Porque eu, pessoalmente, eu acho a religião muito importante. Se você não tem uma forma, uma comunidade de perguntar o porquê a gente está vivo, porque isso é religião. É uma comunidade que se forma em uma das questões mais fundamentais da vida. Do porquê. Do porquê a gente está tendo essa experiência. Do porquê eu estou vivo. Para onde a gente está indo? Fazer sentido do que não faz sentido. E isso sempre vai ter poder. A religião nunca vai desaparecer. Então, eu fico muito otimista vendo que, aos poucos, outros exemplos vão surgindo. Eu espero que fortaleça. Eu espero que igrejas assim... Você vê uma onda ou a sua é meio que única? Não, não é única. Eu dialogo com outros líderes, mas eu não tenho a ilusão de achar que esse pensamento esteja numa via de crescimento. Entendeu? Porque o que é mais interessante não é a liberdade dentro da religião. O que é mais importante dentro do ambiente religioso é o aprisionamento. Porque quando eu aprisiono, eu tenho mais poder. Quando eu aprisiono, do ponto de vista espiritual, eu falo o seguinte. Eu sou um pastor, hein? Eu falo direto com Deus. Deus falou comigo. Quando eu chego... Se eu sou um pastor que chega diante da comunidade e fala assim, Deus falou comigo que nós vamos construir um templo. Pô, se Deus falou comigo que sou o cara que está lá à frente, quem é aquele membro que está ali sentado para dizer que Deus não falou? Então, isso é interessante do ponto de vista do controle. Porque eu uso assim, a Deus me deu uma visão de que nós vamos levantar aqui 10 milhões para comprarmos uma rádio. E nós vamos, através dessa rádio, ganhar o Brasil todo para Jesus. Isso é muito mais interessante do que qualquer outra coisa. Então, você tem uma religião que você utiliza como um instrumento de poder. Isso nunca vai acabar. Isso é interessante, isso fascina. Isso não é só interessante do ponto de vista... E funciona. É, e funciona. Isso não é interessante apenas do ponto de vista de quem está controlando. Mas os controlados gostam de saber que Deus falou com o homem de Deus. Deus falou comigo que ele vai nos dar uma rede de TV. Deus falou comigo que tem uma pessoa aqui que vai dar 10 mil reais de dízimo e ela vai receber 2 milhões. Melhor que me adressando, né? Melhor que muita coisa. Puta merda! Então, aí, esse tipo de... Qual que é essa igreja aí que eu vou lá? Que vai de interesse aqui em São Paulo, inclusive. Olha só. Isso aí é interessante do ponto de vista de quem controla. Porque o benefício é muito grande. Mas dos controlados também. O fascínio de ver alguém que falou assim, olha, Deus falou. Você já tá... Por várias razões, né? O cara tem uma vida difícil, não sei o quê. A religião já é a muleta dele. E quando, entre aspas, Deus valida essa muleta... Aí ele, pô, saiu do... Ele precisa questionar. É um sentimento de conforto muito grande que o cara deve sentir. Ele tá ali. Pô, eu tô com Deus. Agora, isso invalida o fato de Deus falar ou não? Não, não invalida. Eu não tô aqui relativizando a fala de Deus. O que eu tô colocando em xeque é... A fala dos homens, né? A fala dos homens. E, assim, em que nível tá essa fala do cara que fala assim? Ele tá pensando em quê? Ele tá pensando em Deus? Não, ele tá pensando em um templo. Ele tá dizendo o seguinte. Que Deus precisa de um templo. E é o texto lá que fala assim. Que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, é uma coisa meio antagônica, né? Se Deus precisasse de templo, ele seria muito mais fraco do que a gente prega que ele é. É, ele é o deus do Ejifem Pai. Você tem que construir o templo, ser os maguinhos e tal. É só assim. É papo de nerd, foi mal. Então, tem esse... Agora, pra que existe o templo? É o lugar que você encontra, se encontra. É importante você ter um lugar, mas nunca dando isso uma grandeza que não é... Ou dando uma... Identificando esse lugar como o lugar do sagrado. É complexo isso. Porque nós estamos falando de um cristianismo de dois mil anos. Que construiu, não só o templo de Salomão aqui em São Paulo, mas Roma, o Vaticano. A Catedral da Fé também, né? A Catedral da Fé, exatamente. E o Vaticano também é construído com isso. Sim. Em nome de Deus. Entendeu? Fortunas eram dadas e dinheiro de pobres eram tirados, eram cobrados em nome de Deus. Então, assim, tocar nisso é uma coisa complexa demais. Porque nós não estamos falando somente das experiências e das referências que você tem na contemporaneidade. A história do cristianismo, de outras religiões também, mas eu estou falando desse lugar aqui, tem uma história marcada com edificações de templos. E todos esses templos são feitos em nome de Deus. Agora, é interessante que as pessoas gostam desses lugares. Então, eu não quero relativizar os lugares. Eu relativizo a motivação de se fazer e atribuir aquele lugar, o lugar onde Deus está. E a gente não consegue, por exemplo, identificar que Deus está ali, mas Ele está também nas comunidades de base, na periferia, Ele está embaixo dos viadutos, onde tem pessoas sofrendo. Ele está ali no sofrimento das pessoas também. Ele está ali no sofrimento das pessoas.